Este leopardo estava andando distraído, sem saber que estava sendo observado por uma leoa assustadora. O leopardo não percebe que está indo em direção a um dos maiores predadores da sua região selvagem. No entanto, os instintos do leopardo falam mais alto, e logo ela percebe a presença da leoa, e em seguida ela dispara em alta velocidade, deixando a leoa apenas no gostinho. Legenda por Sônia Ruberti